Lá vem bola na área do goleiro Flaismar, levantamento, segundo, pós, saiu o goleirão no acionado, olha o toque! Gol! Endo! Grêmio Anápolis, João Celery! O Grêmio de novo, pela direita, jogada individual, vai tentar levar na linha de fundo, cruzamento por baixo! Olha o toque na trave! Bateu no zagueiro e ela acaba entrando! Gol! Endo! Grêmio Anápolis! E esse gol a gente anota pra quem? Pro João Celery? Ou gol contra, tentou ele, a bola bateu na trave, voltou o Douglas, tentou tirar, e aí acabou colocando pra dentro... Tá certo então, gol contra do zagueirão Douglas, camisa de número 3 do time Doiomas! O João Celery é que vai achar ruim, né? Porque tá querendo ser o artilheiro, pelo menos do Grêmio Anápolis! E vem, olha o Grêmio de novo, a bola tocada, João Celery deu o tapinha! Gol! É do Grêmio Anápolis mais uma vez, a bola jogada, lançada por baixo na área, livre, João Celery deu só um tapinha, se manda pro ataque novamente o time do Grêmio Anápolis, a bola tocada ali pelo meio, João Araújo rolou pelo meio, vim pro cruzamento, o Cláudio Anápolis, toque! Gol! É do Grêmio Anápolis de novo, é dele de novo, João Celery, camisa de número 9! Não, João Celery não é mau jogador, nós tínhamos a divisão de acesso ao Goiomas, deu peso! Olha a bola lançada dentro da área, tentou o domínio, Marcos Vinícius, e o árbitro Eduardo Tomaz aponta pra marca penal, hein? Foi dentro da área mesmo, a minha posição aqui, ó, ela é ruim, mas foi dentro da área mesmo, pênalti! Marcos Vinícius, vem ele ali, tá posicionado, autorizou o Eduardo Tomaz, correu, partiu pra bola, Marcos Vinícius! Gol! É do e uma, Marcos Vinícius na cobrança de pênalti! Bola lá pela direita, com o Douglas, vai pro cruzamento, olha o toque! E o gol! Contra, hein? Gol! É do e uma! Abertura lá pelo lado esquerdo, olha o Carlos Henrique, faz a jogada pela ponta com o Renato Luiz, encara a marcação do Douglas, passou o Renato Luiz, vem pra dentro da área, tá pintando o quinto gol! Gol! É do Grêmio Anápolis! E é dele de novo, João Celere, camisa de número nove! E é do Grêmio Anápolis! Obrigado.